Oi, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo essa aula Hoje nós trabalharemos suas listening skills, suas habilidades de escuta E para isso eu peço que vocês abram o seu beautiful book, o seu lindo livro na página 30 do seu student book Nessa atividade eu irei dizer this is my e um school supply, vocês deverão marcar qual material escolar eu disse Com o número 1, a frase foi this is my notebook, this is my notebook Por isso está marcado the notebook, o caderno Então abaixo, dependendo do school supply que eu fale, vocês irão marcar o correto Agora vamos corrigir, correction time No número 2 eu falei this is my eraser Essa é minha, this is my, my é meu ou minha Eraser, eraser é borracha, portanto vocês marcam a borracha Se já marcaram a borracha, you are absolutely right, você está absolutamente correto No número 3, this is my crayon Esse é meu, this is my crayon, meu giz de cera Portanto, o correto é o giz de cera No número 4, this is my pen This is my crayon, this is my crayon, this is my crayon, caneta Portanto, quem marcou a caneta, right, absolutely right Activity 2, agora para a nossa questão 2 Nessa questão eu vou falar materiais escolares que eu tenho E vocês deverão circular O conjunto de materiais que eu falei Eu vou falar I have And a lot of things E um monte de cores E vocês deverão circular Dentre essas duas opções Quais tem os materiais que eu falei I have a pencil, a book, a pencil case, and an eraser Pencil, book, pencil case, eraser What school supplies are these? Que materiais escolares são esses? Pencil, lápis Pencil case, estojo Eraser, borracha Book, livro Uma coisa interessante a adicionar para vocês A palavra and Quando eu falei a book, and, eraser And significa I, de adição Como eu comi uma maçã E uma laranja I ate An apple And, and orange Então esse and é de I E percebo que quando eu vou falar eraser Como eraser começa com a vogal Com a letra E Eu falei an eraser Não a eraser Porque o A não gosta das outras vogais Ele precisa do N no meio Então da forma que eu falo a book Eu não posso falar a eraser Não pode Tem que ser an eraser An apple An elephant Então sempre, qualquer palavra De começar com a vogal Você não usa I Antes Você usa an Portanto, como eu falei Lápis Borracha Livro E estojo Vocês devem marcar a Primeira opção Porque contém Todos os cursos plais Que eu falei So guys This is it for today Hope you guys enjoy This class Love you guys so much Miss you guys terribly Teacher loves you Bye bye Tchau